Fala galera, quem tá falando aqui é a Znuti e vem mais um vídeo aí galera dessa vez aqui tá trazendo pra vocês um vídeo de vlog aqui pessoal, isso não é normal, eu tô aqui com o uniforme também aqui galera, é, e também, é, eu não sei o que aconteceu, o PC estragou galera, ó, tem um PC ali ó Ai meu Deus, deixa eu dar um zoom, não dá pra dar um zoom, mas galera ó, meu Deus, deixa eu dar uma, ah nesse lugar aqui ó, vou colocar esse negócio aqui do PC ó, e o botão que liga é esse aqui ó, você tem que apertar esse negócio se vocês quiserem a minha corte, deixa eu dar um comentário, o botão que vai estar na inscrição, se inscreva, dá aquele like mesmo pra ajudar vamos ter a meta de 100 likes nesse vídeo galera, e também, é, eu não sei, mas eu sei que minha facecam vai colocar aqui ó, só que meu pai tem que comprar aparelhinho ainda não, é, eu vou meter o, ó, pats, 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 ai, grila não, é, mais pra frente aqui ó, vou jogar, vai parecer assim o PC aqui galera, ó olá, doce lá o canal do peão em li vai estar na inscrição do vídeo, do João Guilherme, abraço, te amo amo o canal, amo o canal, amo o canal, como o canal, e amo o canal, João Guilherme, a vida também amo o canal, rezendão, também, rezendível, né autêntic YesGhost, o melhor consultor do Brasil, de Minecraft não posso dizer direito, tá o Spock, também o oiel é bom baixa memória também tem o lipão, braço, olhou que santo mil Salve também o Wii, o Wii, o Poc, a Bibi, a Flox, a Miss, várias pessoas aí também. Vou deixar todos os canais dele na descrição. Gascar. Vou usar uma mancada que eu não sei o que eu fiz aqui. É, mas eu não sei o que eu vou fazer nesse vlog. Tô zoando. É o que eu posso fazer, né? Olha como tá com os vídeos. Tá, ó. Não dá pra pegar aqui. Vou pesquisar o Minecraft, né? Pronto. Você vai pesquisar assim, sem olhar já. Pesquisa assim, né? Peraí. Vou pegar uma cara. É assim? Ah, princesa! Vem o meu vídeo! Não sei o que eu faço, galera, sério. Não sei o que eu faço, sério. Ah, sei. Olha isso aqui. Eu sou boa, Rodrigo. Você gosta de mais, ó. É melhor não. Ó, se liga, mano. Ó, fica vendo. Eu vou subir, ó. Fica vendo aí. Ah, moleque! Tô gravando. É, galera, o que eu faço, ó, galera? Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sendo atrapalhado demais a conta. Ai, ai! Não sei o que eu faço. Fechou. Ó, acho que até o meu escasso vai ver esse vídeo. Eu sou podre no violão. Podre demais a conta. Coisa mais bosta que eu tenho. Contei! Meu Deus! Eu sou muito bem. Tem! Tchau. 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 Eu sou podre demais No violão Espera aí, galera Já volto Samba, 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 lelê Joga essa água parada pra lá Acabe com a água parada O guerreiro, guerreiro Tô com uma espada impunha Eu sou certo do que era rascunho Ah! O que? Tá Tá E aí E aí E aí E aí